Ainda dá tempo de você deixar o seu corpo em forma, ficar bonita agora pra esse verão ou mesmo pras próximas estações. Corpo Forma tem aqui uma equipe de médicos, plástico, vascular, dermatologista, o fisioterapeuta, nutricionista, esteticista, enfermeiro, uma equipe super especializada pra te ajudar, pra acompanhar você. Olha, nutricionista te acompanha antes, durante e depois pra mensurar os seus resultados. Olha só, estética corporal e facial, todos os tratamentos que você pode imaginar. Eles tem inclusive aqui o tratamento a laser pra tirar pelos, tatuagens, manchas, manchas de pele, aqueles vazinhos incômodos nas pernas. Você paga por três sessões, oito parcelas de R$134,40, o laser pra remoção de pelos e vazinhos, tá? Silk Light, que é a endermologia, combate celulite e gordura localizada por 20 sessões. A promoção, quatro parcelinhas de R$195,00. Tem bronzeamento artificial, tem muita coisa bacana, inclusive pra combate à flacidez, elas tem aqui a estimulação russa. Quatro parcelas de R$115,00, você paga por 15 sessões. É um tratamento muito procurado, resolve realmente aquela flacidez que tanto te incomoda. Venha conversar com eles. Aliás, se você vier aqui até a clínica e disser, eu vi através do Shop Tour e fechar um pacote, você ganha gratuitamente uma limpeza de pele. Outros tratamentos à sua disposição, uma tremenda equipe, a nutricionista é muito importante. Todos os exames que você pode fazer aqui pra realmente garantir o resultado do seu tratamento. Portanto, a clínica te aguarda aqui de segunda a sábado, olha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, aos sábados, das 8h às 18h. Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2168. Telefone pra você, 3088-0600. Corpo e forma.